Olá a você pescador que gosta ou que quer conhecer o Pantanal. Essa é uma oportunidade imperdível. O Rancho do Pescador está com um grupo para 2017, um barco-hotel fantástico ali na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A nossa data é de 30 de junho a 8 de julho. Nós ainda temos alguns camarotes disponíveis e eu convido você a vir pescar com o Rancho do Pescador no Pantanal. Você vai passar uma semana realmente muito gostosa, com muita segurança, muito conforto e principalmente muito peixe. Acesse nosso site, faz a sua reserva e vem pescar com quem entende de pesca. Vamos lá pessoal, o dia hoje amanheceu bem fechado, já choveu, agora deu uma parada e hoje o nosso dia é todo na água. O pessoal já vai sair, vamos navegar aqui nesse Pantanal. Apesar do tempo fechado, apesar da chuva, a gente vai mostrar bicho para vocês. Aqui tem muito pássaro, tem muito jacaré e é isso que a gente vai mostrar. Vamos navegar, mostrar um pouquinho desse Pantanal, que a grande maioria, inclusive dos pescadores que frequentam aqui, não conhece. Quando a gente vem só para pescar, a gente foca muito no peixe e acaba esquecendo, deixando de ver muitas das maravilhas. E é isso que a gente vai fazer agora. Já estamos equipados com colete, vamos sair navegando. E é isso que a gente vai fazer agora. E é isso que a gente vai fazer agora. E é isso que a gente vai fazer agora. E é isso que a gente vai fazer agora. E aí, está gostando? Um passeio realmente incrível, incrível. Sabe quando que você tem a oportunidade de ver uma cena assim? Aqui com o Rancho do Pescador, nós estamos aqui no Pantanal, Cruzeiro Pantanal. Um passeio, um passeio ecológico que é feito exatamente naquele período da Piracema, onde a gente não pode pescar, mas a gente continua vindo no Pantanal e mostrando ele para vocês de uma maneira totalmente diferente. Começamos a navegar, o pessoal viu, a onça atacou ali uma capivada, matou, encostou ali, agora ela vai comer, a gente se afastou, a gente na verdade estava de longe só olhando para não interferir no processo todo aí da natureza. Mas eu posso garantir para você que é uma experiência incrível, incrível. Você presenciar isso, a adrenalina da gente vai a mil. Vamos sair e apesar do tempo fechado, vamos ver se a gente mostra ainda mais alguma coisa desse lugar fantástico aqui chamado Pantanal. Está vendo essa praia aqui atrás de mim? Se o tempo deixar, o pessoal do Cruzeiro Pantanal vai oferecer um churrasco para o pessoal que está fazendo esse passeio. Eles vão ter oportunidade de saborear um churrasco no meio do Pantanal. É uma coisa diferente, em algumas regiões a gente costuma fazer isso, mas não é comum aqui no Pantanal. Como é muita água, dificilmente a gente consegue um lugar para fazer isso. Mas no Cruzeiro a gente vai mostrar. O pessoal já está começando a preparar. Daqui a pouco vai chegar a turma e a gente vai mostrar um churrasco pantaneiro feito em terra. Um negócio realmente maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Esse foi o Cruzeiro Pantanal. A gente conseguiu mostrar só um pouquinho de tudo que oferece esse passeio. Realmente é incrível, incrível. Aproveita, tentado. Aproveita, agenda o seu passeio. Ele acontece em uma data muito específica, são poucas vagas, é um período bem curto. Vem fazer esse passeio, realmente é fantástico. queria aproveitar, agradecer o carinho da sua audiência os nossos patrocinadores que nos acompanham, que nos prestigiam mas principalmente você, que toda semana está lá nos assistindo, nos prestigiando a gente está numa época de final de ano então eu queria desejar para você, em nome de todos do programa Rancho do Pescador um Feliz Natal e a semana que vem eu estou de volta com muito mais novidade para vocês muito obrigado pelo carinho da audiência e até o nosso próximo encontro tchau Programa Rancho do Pescador Oferecimento Pousada La Serena Join-se Tour Sua agência de pesca no Pantanal